Boa tarde meus amores e minhas amoras lindas Vamos ter mais um vídeo aqui no canal, um vlog, não esquece do like, inscreve aqui embaixo E bora para mais um vídeo, lembrando que hoje teremos dois vídeos, este vídeo e o vídeo que vai ser às 18 horas Então fiquem ligados que vai ter dois vídeos hoje, esse e um às 18 horas, às 6 horas da noite para vocês, tá? Vocês viram que eu postei outros dois vídeos em um dia, esse daqui também eu estou fazendo um teste, se der certo, quem sabe Só alguns dias, não vai ser todos os dias antes que vocês fiquem animada, gente É só um teste que eu estou fazendo, talvez seja o último Estou saindo de casa agora, hoje nós vamos pegar o guarda-roupa da Alice, gente Uma inscrita, olha só que coisa louca, uma inscrita vai dar para a gente Ela trabalha com móveis usados e aí ela ofereceu para dar o guarda-roupa da Alice, né? E aí a gente se adicionou no WhatsApp, né? Há um tempinho atrás E aí já estava na hora da gente se mudar, só que eu falei assim, gente, eu não vou cobrar a mulher, né? Aí ela falou assim, Mari Aí ela mandou mensagem para mim, Mari, não esquece, eu quero muito dar o guarda-roupa É um presente meu para a Alice, por favor Quando você for se mudar, você me chama que eu quero dar, de coração Aí eu falei assim, ok E aí ela me chamou ontem, ontem no ato, falou assim Mari, chegou um guarda-roupa, eu vou te mandar as fotos dele para você ver Se você gostar, você vem buscar E aí eu falei assim, aí ela mandou a foto do guarda-roupa, eu amei Nossa, muito lindo É o guarda-roupa que eu sempre quis para a Alice E a gente vai buscar lá hoje na casa dela É uma inscrita, gente, é muito legal E ela se ofereceu, então assim É muito legal esse carinho que vocês têm por nós, sabe? Uma inscrita se oferecer para dar o guarda-roupa da Alice Então Eu estou me arrumando para a gente ir para lá Vou colocar um look bem simples mesmo E bora E uma coisa que eu gostaria de explicar para vocês Antes que vocês perguntem Não, a gente não vai montar um guarda-roupa aqui agora A gente vai montar quando a gente fosse mudar novamente Que vai ser daqui um tempinho Que falta bem pouco agora Eu prometo para vocês Depois eu explico para vocês Mas para quem não sabe desde o início A gente mora nessa casa aqui de aluguel E é uma casa temporária Então Aguardem E o guarda-roupa por enquanto vai ficar na casa da minha sogra Desmontadinho na casa da minha sogra E quando a gente fosse mudar de novo Que vai ter o quarto da Alice Porque ela vai ter um quartinho só dela A gente vai montar o guarda-roupa Mas para isso falta super pouco E em breve vocês vão saber de tudo Enfim Agora eu vou me arrumar Vou colocar essa calça aqui que eu recebi Nossa gente, incrível Eu estou apaixonada Eu recebi ela da China Ela tem essas coisas aqui do lado E é muito linda Vou colocar aqui meu look E depois eu volto Ó gente, minha calça Eu amo ela Estou usando o meu Air Max Lá do Espaço J.S. Cadiva Que eu estou amando Minha calça super combinou E a minha blusa Que eu não desapego dessas blusinhas Gente, ó Bem menininha Essa daqui é a minha favorita Vocês perceberam que eu recebi umas Eu recebi 10 estampas diferentes Só que essa daqui Eu amo, gente Eu amo essa menininha Também porque ela tinha um detalhe vermelho Eu queria que combinasse aqui Com o detalhe da calça Agora eu vou arrumar as sobrancelhas E passar um rímel Nesse rostinho Na sobrancelha Eu gosto de usar esse quarteto Da Urban Rose De sobrancelhas Ó Vou mostrar pra vocês A cor que eu uso Essa daqui Ela já está até Meia calejada Vocês podem ver Está até o fundinho Onde eu sempre pego Eu sempre pego sombra aqui E está até parecendo um fundinho Já Ela está toda quebrada Mas Ela é bem velhinha Mas eu uso ela Faz isso um tempo Com esse pincelzinho aqui De arruma a sobrancelha Eu amo esse pincel Eu nem lembro de onde ele é Provavelmente Algum recebidos da China A minha máscara de cílios Essa daqui Da Decolossal Na verdade eu tenho três Mas todas estão acabando E essa daqui É a que mais tem no momento Então estou usando A Decolossal Mas ela também já está acabando E decidi também Passar um brush Né, gente Eu sempre faço um blushzinho Também pra dar uma Mudada na cara De morte do ser humano Gente, make bem básica O meu rímel não está saindo A sobrancelha Por mais que eu acho Que está escurinha Mas eu sempre que eu acho Que está escura Eu venho, pego Passo o dedo em cima E tiro o excesso de sombra Tá vendo, ó Aí depois eu vejo no espelho Porque às vezes na câmera Não mostra o resultado real Passei um pouquinho de rímel Um pouquinho de brush também E agora o Victor Vai tentar colocar em mim Esses brincos Muita gente pergunta Mari, você não usa brinco Eu nunca vejo você de brinco Então, gente Na verdade, minhas orelhas Elas são furadas Só que eu não tenho O costume de usar brinco Às vezes quando eu lembro Eu coloco Mas normalmente eu não uso Vixe, amor Será que fechou? Tá Sentindo? Melhor colocar, amor É Porque eu sei o esquema Onde está o furo, né? E aí eu vou tentar Colocar esses brincos Talvez tenha fechado Minha orelha Mas depois que eu ganhe a Alice Eu quero fazer Vários furinhos Porque eu não posso fazer agora Porque pode ser que De infecção E eu não posso tomar Aqueles remédios fortes Tipo, antiflamatório Antibiótico, né? Que falam Então depois que a Alice nascer Eu quero colocar Tipo, fazer vários furinhos Eu tinha antes, gente Eu tinha Quem me acompanha lembra Que eu tinha dois furos só Eu queria fazer mais Porém É... O que aconteceu? Eu acho que ela infeccionou E aí ficou com aquelas bolinhas Na orelha E eu tive que tirar o brinco Mas eu quero muito Quando a Alice nascer E depois que eu... Depois de amamentar também Porque amamentando Não pode tomar os remédios Eu quero voltar a fazer os furos Mas eu vou tentar Colocar aqui o brinco E se entrar Amém Se não entrar Que pena, né? Gente, entrou os brincos Na minha orelha Minha orelha nunca fecha Gente, sério Eu posso passar meses Sem colocar brinco Tipo, meses Sete meses Na verdade fazia mais de sete meses Que eu não usava brincos Eu acho E ó Ela não fecha Eu já percebi isso Eu sempre acho que ela fecha Mas ela não fecha Então tô de brincos aqui Bem bela Com meu look Deixa eu falar pra vocês De onde é Esse brinco aqui Eu recebi lá da Nath Modas De um brinde Que veio Quando você comprava Algum produto Você ganhava o O Brinco Aí ela me mandou Essa blusinha É lá da Cantin Feminino Vou deixar na tela Pra vocês Essa calça É da Shein Eu já fiz vídeos De recebidos Dessa marca Aqui no canal Mas eu vou deixar Tudo na descrição E o tênis É do Espaço J.S.C.A.D.I.V.A Vocês perceberam Que tudo que eu tô vestindo É recebidos Nada eu comprei Mas tudo bem Gente Ultimamente é assim Ultimamente eu não compro Mais roupa Gente Porque eu recebo Muita roupa Então eu nem Compro mais roupas Gente Cheguei aqui na casa Da minha sogra Almocei E agora a gente tá Indo lá buscar Guarda-roupa Ó O carro do meu sogro É uma fiore Então a gente vai colocar Atrás do carro E aí é um pouquinho longe Agora é 2h20 E a gente Vai chegar lá Umas 3h Porque é um pouquinho longe Daqui Mas estamos indo lá Guarda-roupinha dela Eu vou mostrar ela Pra vocês As inscritas O marido dela Tem um canal no YouTube Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O canal dele no YouTube E chegando lá Vou mostrar ela pra vocês Eu perguntei pra ela No ar Se posso te mostrar No meu vídeo Porque tem gente Que não gosta de aparecer Eu sempre pergunto Porque as vezes tem gente Que não gosta de aparecer Eu falo assim Posso te mostrar no meu vlog? Eu falo assim Claro que pode O pessoal tá mostrando agora Segura aqui Meus amores Estou aqui com a Jeiza Dá oi no meu vlog Oi Olha que lindo Gente Apaixonada Eles vão colocar dentro Do carro agora Nossa Parece que tá novinho Né amor Nossa Tô muito Muito grata Muito lindo Eles tão levando Pro carro já O guarda-roupinha Ai Eu tô muito feliz Gente Ela é grande É alta Deu 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 Isso É isso mesmo Aí eu 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 Essa forma Não vai fechar Né Aí depois Só colocar uma Póra Acho que era bom Tirar o papelão Não pra colocar Na porta Pra não É Essa é a câmera Do Sonia É Ela é ótima Ai gente Tô muito feliz Eles são uns amores Mesmo Tô muito feliz Nossa Muito grata Deus A eles também Por ter dado pra gente Guarda-roupa Ai Tô muito feliz E tá muito calor Gente Tá 32 graus Então eu tô assim Fritando Fritando mesmo Gente Deixa eu arrumar Olha como eu tô bonito Eu tô muito bonito Nessas câmeras Tô aqui com a Geise E com o Fernando Gente primeiro Muito obrigada Pelo guarda-roupa A gente amou Sério Deus abençoe vocês E o Fernando tem um canal Né Fê Fala aí do seu canal Tem um canal lá no YouTube Lá Só não sei Não tem nome É só chegar lá Fernando Duarte Eu vou deixar aqui na descrição Isso pronto Deixa lá na descrição E aí vocês vão ver Ela dá um like lá E curte no negócio E aí ele vai voltar A postar agora Gente Então corre no canal dele Que eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Que ele vai voltar Postar os vídeos pra vocês E gente Sério Muito obrigada mesmo De verdade Que Deus abençoe vocês Amém Gente Olha o guarda-roupa Que coisa linda As gavetas A gente vai deixar aqui Na casa da minha sogra Por enquanto Gente Mas olha cara Até porque Não tinha necessidade De levar Depois a gente vai pro É porque Se coubesse no quarto Talvez Né Mas Não tem Não tem Vocês viram E é lindo demais Meu Deus Eu tô muito feliz Tá novinho Meu Deus Eu tô muito feliz Sério Como eu mostrei pra vocês Eu agradeci a eles Mas gostaria de agradecer Novamente mesmo Às vezes Deus coloca pessoas Nas nossas vidas Assim pra abençoar mesmo Sabe E A gente ficou muito feliz mesmo Sério De verdade Muito obrigada Novamente Tô muito feliz Tô bobona aqui gente E Muito obrigada Gente Chegamos aqui Tô na casa da minha sogra E agora a gente vai lá Comprar sorvete Gente Tá muito calor Na última vez que eu vi Tava 33 graus Por isso que minha cara Tá muito vermelha Gente Não calor Quer dizer Na câmera não aparece tanto Mas minha cara Tá bem rosadinha Parece que eu passei blush No rosto inteiro A gente vai lá comprar Sorvete Eu e o Victor Viemos comprar um sorvetinho Agora são 4 horas Gente Tá muito calor Mano do céu Olha Essa barriga Gente Peguei meu sorvete Gente Aqui tem uma bala de morango Sensação Ninho trufado Chocolate branco Então agora eu vou Me deliciar Porque tá 29 graus Estou morrendo de calor Mô tá comendo de chocolate Né amor Coloresta negra Coloresta negra? Quer? A gente tá aqui sentado Na calçada de casa A gente chupando sorvete Bem interior Né amor Lembrei de Eu no interior Com a minha família Com os meus primos Sentava na calçada De casa E ficava lá Conversando Comendo na calçada Gente Eu pesquisei aqui na internet Dicas pra como aumentar A dilatação Né Como aumentar a dilatação No trabalho de parto Eu tô pegando aqui Várias dicas E aí ó Aí tem várias dicas Mas o que eu quero mesmo fazer Tem essa daqui Que eles falam pra dançar E fazer agachamento Bola de pilates E relacências sexuais Né E eu acho que eu vou fazer Agachamentos aqui Mas eu não sei se Todo tipo de agachamento pode Aqui tá falando Além de aumentar a dilatação Agachamento ajuda o bebê a encaixar É uma ótima sugestão Para aquelas bebês Que ainda estão altos Mas cuidado com o ritmo Faça o exercício De forma leve E moderada Mas Não tá Gente Pera aí Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês Eu fui inventar De colocar esse brinco Eu quase fiquei sem orelha Diversas vezes Dando oi pras pessoas Sem orelha Sabe que as pessoas Enroscam no brinco Eu acho que minha orelha Até sangra Não sei E aí uma vez Eu faço alguns exercícios Aqui mesmo no quarto Já que a gente tá aqui Na casa da minha sogra Já já Depois a gente vai embora Pra nossa casa Aí enquanto a gente tá aqui Eu acho que eu vou fazer Uns agachamentos Porque eu quero que dilate Eu quero que Dilate muito Como eu falei pra vocês Eu quero muito ter normal Então Precisa de dilatação Então eu vou pegar uma cadeira Pra fazer com a ajuda De uma cadeira E aí eu peço pro Victor Gravar pra vocês Agora eu vou tomar água A gente acabou de entrar pra casa A gente tava na calçada Tomando sorvete E é isso Gente, liguei uma cadeira Pra me ajudar Só pra mim ter uma noção Eu acho que é dessa forma Que faz Ó, vou mostrar pra vocês Aqui O Victor tava falando Mais ou menos Mas geralmente Põe a mão aqui Pra ter equilíbrio, né? Né? Vamos comer? Uhum É E aí vai Finge que vai sentar na cadeira E levanta Só que eu não sei se eu Se eu consigo Não, na cadeira você não tem que Pera aí Você não tem que ficar Pode gravar essa parte? Você não tem que ficar Sentada na cadeira Tecnicamente É só pra você ter um apoio Mas ela tem que ficar Uma distância que não pega em você Ah, então eu posso fazer tipo aqui Ou teria que ser um banquinho menor Assim e levantar Né? Não, realmente Porque tipo Pega toda essa parte aqui, ó Você tá abrindo aqui Ó, então Tipo Óbvio que vai abrir aqui Então Vou fazer aqui um pouquinho, gente Pra dilatar Se Deus quiser Vai fazer diferença Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.